Fala aí pessoal do canal Adecutelaria Hoje aqui a gente vai mexer com essa faquinha aqui Na verdade é uma reforma Mas é um projeto que uma pessoa tentou fazer E não conseguiu fazer direito Então aqui é uns cortes Embora sejam uns cortes bem bruto Tem muito detalhe a fazer Por exemplo, agora a gente vai levar na forja E eu vou tentar abaixar esse cabo aqui, entendeu? Porque foi um corte muito bruto E sem tirado, sem simetria, sem nada, entendeu? Por exemplo, essa faca aqui Essa faca aqui, a pessoa cortou Tá vendo? Ela não tem dimensão de corte, não tem nada Aí, esse formato aqui lembra bastante uma faca cucre, né? Aí eu tirei aqui um desenho, tá vendo? O desenho a princípio ele era maior, ó Aí eu fiz uns ajustes pra ele caber no formato da faca Aí aqui, ó Aqui vai dar o formato mais ou menos da faca cucre Entendeu? Eu vou fazer um corte Um corte paralelo a essa entrada aqui, ó Pra tirar esse excesso de ferro esquisito aqui que ficou E vou trazer na forja o cabo E vou fazer a curva do cabo na forja Aí Esse projeto aqui é meio inusitado Por quê? Porque pra mim Compensaria cortar de novo Mas como é um ferro que a pessoa Que nem a pessoa confia nesse tipo de aço Porque é um disco Que ela pegou da fazenda Entendeu? Então ela quer esse aço específico Mas só que ela Cortou errado, entendeu? Por exemplo, aqui mesmo, ó Aqui é a ponta do disco, ó Então, assim Eu vou tentar ajeitar ela o máximo que eu posso Pra fazer, assim Pelo menos Transformar ela numa faca funcional E saber Que vem desse disco Embora eu tenha disco de arado aqui Eu tenho Eu tenho disco de serraria pra fazer Só que a pessoa quer exatamente Esse disco que ela usou Entendeu? Porque diz ela que é Que é da fazenda do pai dela Então ela quer que a faca seja exatamente Diz daqui, né? Então eu vou tentar tirar a faca daqui A pedido da pessoa mesmo Porque Vai dar mais trabalho É... Refazer a faca A partir A partir desse corte aqui Do que cortar uma faca do zero Mas vamos ver o que a gente consegue aqui Ah lá Então aqui agora Eu fiz aquele corte Daquele excesso, ó Ó O formato da faca já fica mais aparente Só que ele tem essa barriga feia aqui, ó Que ele vem reto aqui, ó Então eu tenho que corrigir ela na forja Já aproveitei aqui, ó Esse desenho dela aqui Que é onde eu vou apoiar no chifre Vou apoiar no chifre da bigorna E vou fazer a curva dela Tá vendo? Vou tentar fazer Outro gabarito aqui do Pra ver se o cabo Tá ficando do formato que eu quero Ó A faca agora aqui presa No alicate Aí eu fiz esse gabarito aqui, ó E com esse gabarito Eu vou medindo O tanto que eu tô curvando o cabo, ó Pra ver se tá ficando do meu gosto Então pessoal Eu vou tá ligando a forja ali E vou tentar capturar a imagem o máximo que der Aí se o celular desligar por causa do Do aquecimento Aí pelo menos já tem o começo da imagem gravado Mas o celular tá na sombra Tá longe E tá com zoom de duas vezes Né? Vamos ver se ele não desliga a gravação Aí eu vou começar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. 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 Olha lá. Vamos 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 lá. Tá vendo? Então não é que nem um pinus. É diferente de um pinus, que o pinus é mais... Ela tem um cerne mais fechado, só que não é tampo. Então aqui a gente vai dar continuidade ao trabalho. Ó, voltando aqui rapidão, só pra comparação. Por exemplo, essa daqui é uma madeiradura de anjico. Tá vendo? Eu olhando assim... A distância do cerne dela e a distância dessa madeira, não tá muito longe não. Ela é um pouco mais leve. É um pouco mais leve, mas... É quando você bate assim, ó. Faz barulho de madeiradura. Tá vendo? Quando você compara assim, ó. O cerne dela, ó. Tá vendo? Não tá muito diferente da do anjico. Mas assim, ó. Uma madeira mais clara, né? Mas quando passar o óleo, ela vai pegar uma corzinha diferente, meio alaranjada. Vai ficar... Não vai ficar essa cor branca pra sempre, não. Ó lá, já tá ligada a forja. Eu vou deixar aqui, ó. A faca, que eu tenho que normalizar primeiro. Deixar ela esquentando ali, junto com o ferro que eu vou esquentar o óleo. Aí, enquanto ela vai esfriando... Esquentou, tem duas facas pra temperar. Enquanto ela vai esquentando e esfriando, eu vou temperando as outras e termino... E tempero ela por último. O que eu tenho que ir? Muito którzy, muito obrigada. Era apenas uma outraalisa. Essa... Vamos lá. 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 desvastado só até aqui né porque tem que desvastar né para fazer o cabo né então esse pedaço aqui não tem como ele ser preto igual a faca né mas tá passado um óleo também né para proteger para não ferrujar tanto essa daqui foi aqui que menos deu trabalho né tanto que eu nem tenho o vídeo dela essa peça aqui ó ela já tava certa né o cabo dela ela tava cortada aqui tava com esse cabo curto eu só fiz essa entrada aqui para dentro tá vendo aonde que encaixa o dedo aqui ó aí depois eu não fiz mais nada nela só afiação entendeu essa daqui não foi curjada não foi curvada na corda nem nada essa é a peça que tava mais inteira entendeu mais integral ó então vamos fazer o teste aqui dos corte dela rapidão para encerrar o vídeo ó ó cortando filé essa daqui não é que ela corta não corta bem mas é que o formato do fio dela não é um formato bom para corte entendeu que ela acaba enroscando na barriga dela ó ó ó ó começa a dar a barriga dela ela não corta bem mas se fazer assim ó ó ó ó ó vai dar um pouquinho de barulho de chuva que tá chovendo bastante agora tá vendo ai assim ó ó ó ó ó ó esta vendo todas estão boas de corte a cucre e e ela não é que ela não está cortando a barriga não permite deslizar no papel para cortarн até etc entendeu eu gostei bastante desse detalhe Que eu acabei fazendo aqui na faca No cutelo Que eu queria aproveitar Essa curva aqui, então não dava pra fazer O cabo pra dentro assim Curtinho, aí eu acabei passando Ele aqui, ó E fazendo a entrada do furo Eu achei que ficou um detalhe bem Bem maneiro assim, tá vendo? Ó, todas com Três pinos, três pinos de inox Ficou um trabalho bom, gostei de trabalhar nessas facas Olha lá, com climinha de chuva Pra encerrar o vídeo Refrescar um pouquinho Que tava calor demais Né Aqui A chuva pegou de surpresa Vou ter que tirar ali a A forja minha da chuva Falou, obrigado por assistir até aqui E tchau Tchau